Olha, eu posso te dizer uma coisa com certeza, nesse lugar aqui eu tô me sentindo super segura. É a GP Guarda Patrimonial, uma empresa super séria que já trabalha há 25 anos no mercado, uma empresa de grande porte, que tem mais de 2 mil homens treinados pra segurança e vigilância, tanto de empresas, condomínios, como pra sua segurança pessoal. Esses homens, e tem mulheres também, são treinados em academia da própria GP. Eles são treinados pra defesa pessoal, combate a incêndio, utilização de armas, e eles são principalmente treinados pra enfrentar situações de perigo, situações críticas. Agora, se você quiser uma mulher também pra recepção, com segurança, elas também podem estar amadas, tá? Você também pode contratar uma das guardetes que a GP tem aqui pra você. Tudo especialíssimo, tá? Eles fazem aquele esquema de preço pra você, tudo incluído. Você que tem empresa, condomínio e tal, não vai se preocupar mais com nada. Décimo terceiro salário, folgas, plantões, tudo incluído aqui que a GP faz pra você no plano especial de pagamento, tá? Agora, se você quiser também animais treinados pra acompanhar os homens, eles têm aqui cães treinados em canis específicos de adestramento de segurança, tá? Segurança de eventos, segurança de casamentos, segurança de festas em geral, a GP se preocupa com tudo. Você que tem empresa, vai se preocupar especificamente com as funções da sua empresa. E você que tem um condomínio, não vai precisar mais se preocupar com assaltos e coisa e tal, tá? A GP cuida de tudo, é uma empresa séria, 25 anos, já trabalhando com segurança e vigilância. A GP, guarda patrimonial, opera 24 horas por dia. Se você precisar de um homem, 24 horas por dia, eles têm e fazem um esquema de plantão pra você. Mas comercialmente, eles funcionam aqui de segunda a sexta-feira, das 8h até as 18h. Fica na Avenida 9 de Julho, 3805, no Jardins, e o telefone é 887-0013. Precisou de segurança? Com certeza, a firma séria que se preocupa com você é a GP, guarda patrimonial.